Minha rima ensina, aprende, se o que liberta aprende Então aperta o hack e o rap pra libertação da mente Eu tô plantando a semente, vagabundo não entende Os escolhidos mantem o fogo vivo, aperta e acende As rima transcende, sexto sentido da mente Olho da serpente, dois inimigos, dois passos à frente A chapa tá quente, espaço pros delinquente O arregaço nos traços que eu faço desde sempre Falam, mas não plagram, falam disso eu sei Aron, laca, lion, zion, leão, rei Get up, stand up, já eu levantei Amassou de amém, eu tô do lado do bem, também Eu tô do lado do bem, também, também, também Acorda irmão, vai, só cê perceber Dilata a pupila ou qualquer fita que te ajude a esquecer Dessa rotina que limita a essência do seu ser Incapacita a experiência que cê sempre quis fazer Na esperança de um dia em harmonia eu consegui fazer Quis dizer são planos, façamos Futuro é a conclusão, eu não me engano Que é tudo ilusão, passado, presente, futuro Todos cabem na sua mão Presente no tempo, presente, as margens da ilusão Tirado de delinquente por expressar minha visão Mas nunca é tarde, se eu não sou covarde Eu faço a minha sem alarde, passo a passo A cada passo, traço ou frase, deslizando pela arte Cochado de ice, vai vendo a maior reflexão É aprender que todo dia da sua vida é uma lição E cada lição aprendida é apriação da sua visão Quero voltar ao normal, se expande em profusão Elevação mental, espiritual, abertura dos chakras Grândula pineal O estilo de vida does liberta minha mente ComplIXamente louco, mas um louco não se ama Você sempre vai ter em profusão So come on and go where you wanna go See what you wanna see Be who you wanna be You say just trust me and I do You know it's just a phone call away A chance late every day The girls get to do what they wanna do You gotta wait and play You know I don't doubt you I'd be there for you I'll be right in my situation Just make your move You know I don't doubt you I'd be there for you I'll be right beside you Just make your move You know I don't doubt you You know I don't doubt you Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto